É bonita, não vai ter. Talvez você... Vem cá, olha. Ô, gente! Tá uma montinha? Olha o cabelo todo trabalhado. Olha, você quer guardar a bolsa? Não guarda na chapelaria. Guarda aqui, ó. Olha aqui no charro, amor. Seu nome, gatinha? Ingrid. Ingrid. Faz o quê aqui na West Wing? Gente, você é a nossa garota propaganda, West Wing. Eu sou de frente de casada. Ou seja, a telemática. É, a gente... Ai, gente, bem quando eu cheguei aqui, eu olhei e parecia atento, né? Oi, meu pai. Ih, tá feliz a empresa, não tá? Não, eu tô feliz. A cara de as felicidades, tô feliz. Ai, meu amor. E conhece o nosso diretor comercial? Conhece bem? Não. Não? Você nunca viu ele na vida? Eu entrei com as duas semanas. Ai, que gostoso. Então pode ir embora. Ô, gente. Maldade, deixa eu te perguntar. Ó, olha bem pra cara dele. Olha aquele menino. Né, ó. Sabe o que que me confusou nele? Ele é na Bubu, gente. Ó. Eu chegava nele e fazia assim. Oi, amor, tudo bem? Pá. Era no peitinho, direto. Ó, na altura. É maravilhoso. Você acha o quê? Rola com ele ou não? Ou você acha que eu combino mais com... Moodle. 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 Ele chegou o básico. Vai lá, vamos lá. E olha que o Moodle gosta, hein? Vai com o nome dele? Moodle.